Nesta segunda, eu já vi o medo. Medo de estar a um centímetro da morte. Eu me sinto bem comigo mesmo, talvez pela primeira vez da vida. Temos um desaparecido confirmado. Ninguém é intocável. Tem marcas de pneus aqui. Hora do show. Droga. Ele me usou. Dexter, nesta segunda, 10 da noite.